Música 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 Oi vizinho, como iria essa, senhor? Tô caçando minha vaca Que vaca? Aquela grande campeã nacional que eu criei desde pequenininho Eu dou os produtos do Real H pra ela Dou o Mast-100 Que previne a mastite por isso Que ela dá aqui as mais de 50 litros Você nunca ouviu falar na Real H, não? Dou o Convert-H Leite Que é um produto que vai favorecer A produção de leite Por isso que ela ajuda, rapaz, daquele mundo De contagem de células, baixa contagem de células tomáticas Os seus totais aumentam Mas essa vaca sua aí é tudo isso porque ela usa o produto da Real H? Homeopatia Populacional Da Real H É um produtado que ajuda demais Ô vizinho, quer correr pra ajudar a procurar minha vaca? Eu vou atrás dos produtos desses Pra minhas vacas, rapaz, tá doido? Uhum Tchau 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 Tchau